E aí E aí E aí E aí Ah, depende, a internet estiver boa. Ah, Luquim, é choro, né? Choro. Olha que o... Tem um azul aqui, pessoal. Eu sei, eu tô secando. Tá secando. Pujiu, pujiu. Vai, pode ir. Constrói aqui, termina. Quem tá indo pro palha do... Mariel? Eu. Treino aí, te ajudar. Quem destruiu a cama do azul? Eu. Ah, o louco. Bugou, cara. Fui eu que destruí, mãe. Quem destruiu? Quem deu, dói final. Eu tô soma. Eu tenho... Você matou o último? Ó, só olha no chat. Só olha no chat. Nossa, tá bugando pra mim, cara. Eu tô voltando tudo da hora aqui. Vamos atacar o último time, então. Vamos, né? Vamos? Olha aí no chat. Olha aí no chat. Olha aí no chat. Eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa, tá bugando aqui. Então, eu também tava de madeira. Aí eu fui lá destruir a caminha, deu um tapinho de leve. Tá bugando aqui. Tudo no screen. Não, não tem nada de bom. Leva esse bloco aqui. Não sei quem deixou aqui, mas eu tô levando. Ô, tem uns caras... Ô, tem uns caras muito bons, gente. Ela vai adeus. Nossa. Os caras ali chegam... Os caras ali chegam... Os caras ali chegam... Tem um vermelho aqui. Tem um vermelho aqui. Nossa, os caras tá lagado ou é eu que tô lagado? Tá bom, tá desde que o... Tô com três final... Ih, Juninho. O meu aqui, ô, cara? Vocês estão atacando já, o time? O vermelho já vai morrer. Não, os caras... Ele está bugado? Ele está bugado ou é o que é? Ou é eu que tô bugado? Acho que os dois. Tá aberto, entra aí. Nossa, eu vim lá. Eu destruí a cama? Ele destruí a cama? Eu destruí a cama. Você destruiu a cama, né? Só matar agora. Ele está bugado. Eu não tô conseguindo fazer nada aqui. Olha. Eu não consigo nem descer do bloco. Olha. Uh, que ranha. Você já tá aqui morto. Ele tá ganhando sem mim, cara. Olha. Tá mais bugado que não sei o que. Ele está bugado, parece. É eu que tô bugado. Falta três. Eu tô tentando matar um aqui, mas... A internet não tá ajudando muito, não. Que raiva. Pô, eu não chegava a ver aquele vídeo no YouTube que os cagas quer vender uma... Que é uma companhia que vende um Wi-Fi exclusivo só para youtubers? Não, tipo, só para games? Pá, eu não sei. O Google até não quer mais, que cara? Ai, de novo? Pô, tá zoando comigo, ó. Em que lugar você joga? Tá com quatro. Eu tô vendo. Tá de cinco, gente. Pra mim tá com cinco. Tá com seis agora. Sete. Tá recuperando a vida dele. Olha, cara. A minha internet tá mais bugada num sei o que, cara. Ô, cara, como que eu sei o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.